E aí galera, o empate foi bom? Fluminense e Cruzeiro? De repente, tá dentro do campo adversário, não jogou absolutamente nada, tá ganhando o jogo, arranjou um pontinho, acho que tá de bom tamanho, deu lá uma respirada e tal. Agora o time do Cruzeiro é o time mais arrumado, mais ajeitado no campo, mais pressão, todo mundo esperava isso, naturalmente, ele tá diante da torcida dele, tá dentro do campo dele, isso é até natural. Agora o Fluminense não soube se aproveitar disso, porque o time do Cruzeiro veio pra dentro, pra tentar pressionar, e pressionou. O problema todo é que o Fluminense, na saída de bola, tá sufocado, mas o momento que dá pra sair, deu pra sair, vamos sair rápido, não sai rápido, bate o pé, a bola no pé do ganso, ele para. Aí toca pra trás, toca pro lado, toca pro lateral, aí volta o time do Cruzeiro todo, pra marcar. Então não adianta essa rapidez de saída de bola, ou não é pra sair rápido, é pra sair lentamente. E o contra-ataque? E o lateral? O Ourinho, que saia pouco, mas o Gilberto saiu mais, abriu o Gilberto. Mas, tira desse meio, já que o Cruzeiro tá todo aqui, tá no contra-ataque. E outra coisa, e o Índio Gonzalez? Com a rapidez dele? Porque o João Pedro não tá mais correndo, João Pedro não tá jogando absolutamente nada. Alguém tem que chegar pra esse menino, sentar com ele e dizer, olha aqui, você quando apareceu, você explodiu. Você explodiu. Tanto é que a Europa tá batendo na porta dele. Desde que ele surgiu. Será que tá batendo agora? Há três jogos que ele não joga absolutamente nada. Perdeu a velocidade. Perdeu o drible. Não perdeu a inteligência. Ele sabe jogar. Tem alguma coisa aí errada. Será que é o posicionamento dele? Será que não tá voltando? Eu tô aqui devagando. Será que ele não tá voltando muito? E não tá dando pra sair daquele bolo pra chegar lá na frente? Ô Marcão, tem que ver isso. Chama ele. Senta aí. O que que tá acontecendo? Será que quando ele pega a bola, o Yuri, o Yuri Gonzalez tá muito lá atrás? Quem é que tem que ver isso? São jogadores? É o treineiro? Então, o Yuri Gonzalez não pode ser auxiliar de lateral. Não pode. Não pode. Ele tem que ficar numa posição que ele receba o contra-ataque. Até num bico chutão lá de trás. Pode às vezes. Tá no suporco, dá pra qualquer lado. Mete lá na frente e larga ele correndo lá. Que é isso que ele sabe fazer. Mais nada. Não chama ele pra jogar que ele não sabe. Tecnicamente, ele é ruim. Então, ele tem o que de bom? É a velocidade, é a vontade, é a coragem. Então, bota ele pra fazer isso. O Nenê, por exemplo. O Nenê tá jogando pra caramba. Correndo pra caramba. Vem no meio, vai numa ponta, faz o lançamento, vai na frente, prende o jogo, vem atrás, faz tabela, faz lançamento. Tá fazendo tudo. É o único que tá fazendo tudo no time do Fluminense. É o Nenê. Ninguém pode reclamar do Nenê. Vou até colocá-lo aqui agora de craque do jogo. Porque fez tudo que tinha que fazer. No final do jogo, ele arrancou, recebeu a bola no grande círculo. Arrancou e bateu os dois zagueiros. Ele não teve velocidade pra chegar lá na frente. Aí ele procurou o João Pedro. João Pedro entrou aqui, ó, na diagonal. Não é aqui, é lá. Mas ele tá aqui. Aí quando ele virou pro outro lado, quem é que é o outro lado? Ele tinha que estar. E o Yuri Gonzales. É onde eu tô dizendo. Ele metia a bola e o Yuri Gonzales ia dentro do gol. Sabe onde tava o Yuri Gonzales? Isso já no final do jogo, segundo tempo. Tava atrás do lateral esquerdo. Vou repetir. Vou repetir. Sabe onde tava o Yuri Gonzales? atrás do lateral esquerdo. E o Neném entrando aqui pela meia-direita e procurando um cara pra meter a bola. Porque ele não tem condição mais de chegar com a velocidade lá no gol. Então perde muito o time do Fluminense. O Danielzinho foi substituído. Eu não tiraria aos 15 minutos pra entrar o Dodi. Não tiraria. Danielzinho tava bem na partida. E o Yuri mais marcador. E o Ganso é habilidoso. Mas ele tá andando no campo. Toca pra ali, toca pra aqui. Ele tem que apressar mais. Eu não tenho que dizer mais nada do Ganso. Só isso. Ele tá andando no campo. Com a técnica que ele tem, ele pode ficar aí 600 anos. Toca aqui, toca ali. Dá uma corridinha ali. Ele tem que apressar o jogo. Porque o jogo quando sai, bate no pé dele. Pra correria, ele segura o jogo. Ele para a bola. Ele prende o jogo. Ele dá do lado. Dá atrás. Tem que apressar mais. E ele sabe disso. Ele não precisa correr, não. Ele apressa o jogo. Só. Rola a bola. Toca a bola. É isso. Ele não precisa correr nada. Porque ele não precisa correr. Ele sabe jogar. E pronto. Ele tem que fazer a bola correr. Ele tem que fazer o time do Fluminense correr. Ele tem que mandar nos dois. João Pedro e Yuri Gonzalez. Aí na frente. Fica aí. Não volta. Volta pouquinho. Jônei, presta atenção. Pro lançamento. Recebeu. Pum. Ele sabe fazer isso, cara. Eu tô cobrando de quem sabe. Tô cobrando de quem sabe. João Pedro. Ganso. Nenê. Danielzinho. Tô cobrando da galera que sabe. Galera que não sabe. Não adianta você cobrar. Que não vai tirar nada daí. E aí. O time do Cruzeiro. Mais bem organizado. Chegando mais. Da intermediária. Quase beirando ali. Meia lua da grandiária. Daí em diante. O Cruzeiro não sabe nada. Até aí toca bem. Pressão. E a metida de bola pro Fred. Que eu já discutia desde o primeiro tempo. Cuidado com o Fred. Cuidado com o Sassá. Sassá é correria. É trombada. É voluntarioso. Já o Fred é diferente. Fred pensa. Fica ali. Segurando os dois zagueiros. Mete pra ele. Ele domina. Toca pra trás. Como ele fez. Três, quatro, cinco vezes. No primeiro tempo. Pra Henrique. E pra Rabinho. E esses dois. Batiam de fora da área. Ou fazendo a jogada pessoal. Domina. Gira. E bate pro gol. Ele também. O Fred fez. Duas vezes. Então. Eu sempre salientei isso. Durante o jogo. Cuidado. Com o Fred. E com o Sassá. Só que essa bola. Chegou a beça. No primeiro tempo. Segundo tempo. Sorte do Fluminense. A bola não ter chegado. Dessa maneira. Que chegou. No primeiro tempo. Porque do contrário. Era capaz do Fluminense perder. Essa partida. Exatamente. Por causa. Desses jogadores. Depois. Saiu o Sassá. Entrou o Vinícius. Um pouco mais tranquilo. Mais pressão. Junto com o Fred. Só que essa bola. Não chegava mais. Chegava no cruzamento. E um dos cruzamentos. Tocou a bola. O lateral egídio. Mas antes. A sorte é que teve uma falta. Antes. Lá. Na intermediária. Mas a bola. O Hato mandou seguir. A bola chegou. Para o egídio. Ele cruzou a bola. O Fred. Estava atrás. Do Fluminense. Meteu a cabeça. E fez o gol. Só que. O Hato de vídeo. Foi lá. E. Marcou essa falta. Lá no meio do campo. Coisa que o Hato. Não viu. Quer dizer. Aliviou. O Fluminense. Eu quero. Estou dizendo só isso. Por causa. Da marcação. Dos dois homens. De área. Quando ele pega o Fred. Fred de costas. O Fred. Né. Está jogando como o pivô. Só que. Nos cruzamentos. O Fred não fica no meio dos dois. O Fred fica. Nas costas dos dois. De um ou de outro. Naturalmente. Bola pela esquerda. O Fred está atrás do Frazão. Bola pela direita. Está atrás do Nilo. Então. O Olhinho. Tem que prestar atenção. Que ele está. Atrás do Frazão. E do lado de cá. O Gilberto. Tem que prestar atenção. Que ele está nas costas do Nilo. Então. Com um centroavante como o Fred. Que se mexe. Pouco. Hã. Se mexe pouco. Mas dentro daquele pedaço. Ali meia lua. Está grande área. Grande área. Ele sabe tudo. Ele não precisa se mexer muito. Porque a colocação dele. É de veterano. Naturalmente. Ele sabe. Onde está o pedaço. Ele sabe. Onde está o zagueiro. Ele sabe. Onde ele vai. Botar o corpo no zagueiro. Para não marcar. Falta. Isso ele sabe tudo ali. Por isso é que eu chamava. A atenção. Do. Do Fred. E da zaga. E do meio do campo. Do. Iuri. Para ser mais um homem ali. Se ele sair um pouco. E corta nele. Sobra os dois zagueiros. Se ele estiver dentro da área. Tem que chamar a atenção. Do zagueiro. Olha o cara. Não deixa ele ficar. Do lado. Ele tem que ficar. Na frente da zaga. Porque se ele. Dominar. O cara está ali. Esprimido. E se ele. Dominar. E tocar para quem vem chegando. Já não é problema dos zagueiros. É problema de meio do campo. É que não marcou quem vem chegando. Aí. É um outro problema. Então. Eu acho que o Fluminense. Saiu. Não deixa de. De ter saído. Com uma. Pontinho aí. Valeu. Dá uma. Mais uma respirada. Somou. Mais um pontinho aí. Se afastou um pouquinho mais. Mais um pontinho. Da zona. Que ele estava. Uma zona. Perigosa. Vamos ver agora. O próximo jogo. Vamos ver o que. Vai dar isso aí. Vamos ver como é que vai se comportar. O time do Fluminense. Que não vai ter. Iuri. Nem um ganso. A galera já está gritando. Tem certeza? Beleza. Mas não é o caso. O caso é que o Fluminense. Está com esse time. Já jogando. Tá. Bem ou mal. Está ali. Se segurando. Da melhor maneira. Mas o Ganso. Não vai poder jogar. Vamos ver o que. Que o Marcão. Vai arranjar. Com esse meio do campo. Está certo galera. Estamos juntos. Valeu.